A crisma, juntamente com o batismo e a eucaristia, são considerados pela Igreja Católica como sendo os sacramentos da iniciação cristã. Os jovens são crismados normalmente após os 15 anos de idade, considerada a idade da razão, depois de um longo período de preparação. A cerimônia tem um significado especial na vida desses jovens e é presidida pelo bispo diocesano. Dom Edegar destacou que agora os adolescentes iniciam um novo tempo de compromisso com a Igreja de Cristo. Quando um crismado, após a crisma, ele reza, ele invoca o Espírito Santo, recordando que entre os sete dons, como eu disse, ele recebeu o dom da inteligência, ele vai dobrar os joelhos e pedir ao Senhor, afinal de contas, qual é a minha vocação, qual é a minha profissão, qual é o estudo que vou frequentar, qual é o curso, qual é a faculdade, enfim, vou ser religioso, sacerdote, religiosa, vou ser catequista, ministro, vou participar de grupos de jovens, vou me colocar a serviço da música litúrgica, da palavra. Então é verdade, eu sou muito simpático de que acima dos 15 anos, quando um adolescente, iniciando a juventude, recebe o sacramento da crisma, é uma idade ideal, é uma idade assim que ele também já tem liberdade, ele não foi coagido pelos pais ou por tradição familiar, mas ele permaneceu na catequese é porque ele está buscando alguma coisa, já por conta própria, ou seja, ele tem já o livre arbítrio de decidir pelo sacramento, isso é muito importante, esta maturidade. Igreja Matriz São Pedro Apóstolo cheia, os pais, os padrinhos e os adolescentes que agora confirmam sua fé cristã. Para os crismandos, seus padrinhos e seus pais, uma data especial que traz novas responsabilidades. Para mim é um novo caminho que eu vou seguir, eu vou ser adulto na fé agora, é um caminho novo, novas experiências e que eu espero que dê tudo certo. Eu vou ser um adulto na fé, tenho que vir mais vezes na igreja, não dá para faltar, eu achei muito legal, foi bom. Um a um dos mais de 260 adolescentes foram recebendo o sacramento das mãos de nosso Bispo Diocesano. A Igreja São Pedro ficou repleta com os familiares, padrinhos e crismandos presentes na celebração. Frei Evandro Balestrin, pároco da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, destacou que a cerimônia é um ponto demarcatório, com a chegada de novas responsabilidades para os jovens que passam a andar por conta própria na caminhada da fé cristã. Nós temos um processo na Igreja Católica chamado Catequese de Iniciação à Vida de Igreja. Batismo, confissão, comunhão e crismo. É um bloco inicial da nossa vida, é a partir da crise dizer assim, opa, estou preparado para assumir qualquer compromisso dentro da vida de igreja, nossa caminhada, recebendo os dons do Espírito Santo. Então, tem uma alegria, tem tantos jovens que estão fazendo, se preparando aí, que se preparem bem, não só para caminhar de igreja, mas também para a vida, para o mundo. É tão importante esse momento para eles descobrirem também, de modo bem particular, também a vocação que querem para o futuro. Então, tudo isso é uma preparação para a vida futura.